O meu tema é a floresta e a prevenção dos incêndios e a tecnologia espacial, isto é, aplicada com um sensor de extensão remota a bordo de aeronaves ou plataformas ou satélites, permite-nos observar a Terra de uma forma quantificada para saber que floresta é que existe, de um lado, e também que matos é que existem, podem colocar em risco essa floresta pela carga combustível que trazem na eventualidade de haver um incêndio. E esta informação, recolhida diariamente, mensalmente, anualmente, permite fazer séries temporais que permitem uma abordagem quantificada da paisagem a diversas escalas e o registro de informação que depois é extraída através de algoritmos para fazer conhecimento e aplicação para suportar a decisão. A tecnologia serve para isto, mas, acima de tudo, influencia muito as políticas públicas porque permite a tomada de decisão mais consciente e qualificada e mais capacitada. E um pouco também para mostrar às pessoas essa importância, encontros como estes ajudam a divulgar, ajudam a estabelecer relações entre investigadores. Portanto, é um encontro bastante importante. Sim, nós aqui colocamos no papel de utilizadores de conhecimento. E o conhecimento para nós não é só tecnologia, sensores e outras coisas, mas é sim o conhecimento que existe sobre o território, que vai permitir ganhos de mobilização das políticas, dos instrumentos que ficam ao serviço do Estado e das entidades privadas, para garantir a gestão com escala, que é o grande desafio. Ou seja, não é tanto a tecnologia dos sensores e os gadgets eletrónicos e da tecnologia propriamente dita, mas sim os modelos, as ferramentas que permitem uma gestão mais qualificada, que permita ganhar os desafios que existem na sociedade, associados ao consumo dos bens e serviços que a floresta presta, mas, acima de tudo, e eu acho que é muito importante aqui, é a capacidade de a informação e do conhecimento gerado pela ciência, permitir modelos de gestão que ajudam o homem e a mulher, a sociedade em geral, a gerir o dossiê da complexidade associada à gestão dos recursos, de um problema que é socioeconómico, ecológico. Portanto, são mais as ferramentas para permitir o debate e o diálogo que levam à geração de soluções mais consensuais, que vão permitir uma gestão do agregado da paisagem, que levam à ação coletiva, porque só como ação coletiva é que a gente consegue resolver o problema à escala da paisagem. Legenda Adriana Zanotto